Bem-vindo ao canal Gringos no Brasil! Ai meu Deus, gente! Que saudade desse canal, né? What's up, guys? Hoje eu vou reajar os vídeos que eu fiz com o Alex no canal Gringos no Brasil. Se vocês ainda não conheceram o canal, se chama Gringos no Brasil. É o canal antigo que fizemos quando eu estava no Brasil. E esse aqui é o primeiro vídeo que a gente fez. É bem engraçado porque foi depois de quatro meses estudando português. Então meu português não era tão bom quanto agora. Não que é bom agora, mas era pior naquela época. Então vamos assistir. Eu estou com um pouco de medo, um pouco de vergonha, mas vamos lá. Eu sou o Alex e eu sou francês, da Normandia. Eu sou dos Estados Unidos, do Colorado. Nós somos Gringos aqui no Brasil. E estamos aprendendo português. Desculpas pelas pronunciações. Pronunciações. Isso. A gente é aqui no Brasil para encontrar uma namorada brasileira. Ah, é? Não é verdade? Ai, esse vídeo demorou, tipo, três horas para gravar e dois minutos no fim. Deu dois minutos. Porque a gente, tipo, cada frase a gente tinha que escrever e ler. Então às vezes dá para perceber que a gente está lendo nos primeiros vídeos. Nós viemos aqui no Brasil porque nossas namoradas são brasileiras. Eu conheci minha namorada lá em Taiwan. E minha na Austrália. A gente vai fazer vídeos sobre a vida aqui no Brasil. É, as diferenças e também as coisas engraçadas para nós. Por exemplo, Alex. Você sabe a diferença entre o Brasil e a França? Não, não sei. Aqui no Brasil, tem chuveiros. E na França tem! Bem chuveiros na França! Não, ele toma dois banhos por dia como um brasileiro. Faz muito tempo que eu não assisto esse vídeo. Brian. Oi. Como se chama quando tem uma palavra, mas que tem dois significados? Em diferentes línguas? Isso. Acho que é falsos cognatos. Por quê? Ah, porque eu tenho uma história para contar. Ok. Vamos guardar um vídeo sobre isso. Vamos! E aí Alex, conta. Então, eu estava indo para o supermercado e eu liguei para minha namorada. Oi amor! Oi! Eu estou indo para o supermercado. Você quer alguma coisa? Ah... Ah, eu quero sim. Traz pão, amor. Mais um vinho também, acho que pra gente. Pão, vinho. Oi? Espera aí. Ah, minha mãe quer Durex. O quê? Durex. Sério? Sério? Sua mãe? Ok. Tá bom. Tá bom? Vou trazer para ela. Tá bom. Obrigada, amor. Tchau. Cheguei. Oi, amor. Tchau, Tchau. Como que você chegou, a gente precisou do Durex. Cadê? Espera aí. Aqui. Só não. Como é o meu Durex. Não, eu não estou no mercado. Ah, é tão ridículo essa tipo, ah, aqui é Durex para sua mãe. Alex, você senta a mesinha. É, duas vezes. Derecha, você senta adesiva. Mas, sério, eu não sabia disso. Ai, vamos voltar para o mercado. Ótimo. Mas Alex, por que sua sogra iria te pedir para comprar camisinhas? Essa frase era muito, muito difícil para mim falar. Eu não tinha aprendido. Esse tempo de conjugar os verbos, então, era muito difícil. Quando eu conheci minha namorada, eu não falava em português. Daí, falávamos só em inglês. E, às vezes, ela misturava as línguas. Um dia, tivemos uma conversa assim. É porque em inglês, BJ é uma gíria que significa fazer sexo oral. Ah, é verdade, gente. Uma dica. Não usa BJ quando você está falando com um americano. Outro vídeo que eu gostei bastante, eu gosto bastante, é sobre os gestos brasileiros. Até hoje, eu acho os gestos brasileiros muito, muito engraçados. Foi legal gravar esses vídeos quando eu estava no Brasil, porque a gente percebeu coisas no Brasil que eram estranhas. E fazemos vídeos sobre as coisas. Então, a gente viveu os assuntos que a gente falou nos vídeos. As coisas vieram para a gente quando eu estava no Brasil. Então, tem como você lava a louça, lava a roupa, tem que estender a roupa, se eu puder passar também. Precisa fazer nossa cama e dá uma lavada no banheiro? Sério? Uhum. Ok. Ok. O que foi? Bem-vindo ao canal. Vindos no Brasil! Ah, ai, gente. No Brasil? Aqui no Brasil, não sei, mas na França é tipo, ok, tá bom. É, nossos Estados Unidos também. Verdade. Sério, mas aqui, aqui significa... É sério! E você pode fazer uma conversa só feita de gestos, né? Oi, Brian, tudo bem? Como foi a festa ontem? Ah, eu tinha esquecido esse. Você encontrou o João? Faz muito tempo que eu não virei. Nossa, é muito tarde. O tempo passou muito rápido. Você quer um crepe? Doce ou salgado? Você perdeu sua voz um tempo? Ai, gente. Ah, tá. Ai, muito boa. Muito boa. Que saudades. Que saudades. Vamos assistir mais um. Pegar um mico. Era o nosso primeiro vídeo depois da apresentação do canal. E isso era... Também é um dos meus preferidos vídeos do canal. Eu sou o Brian. E eu sou o Alex. No dia a dia aqui no Brasil, tem situações que não acontecem em nossos países. Ai, meu português, gente. Oh, era muito, muito difícil. Eu não... Vocês não acreditam como é difícil gravar vídeos numa outra língua. Numa outra língua. E é mais difícil quando você nem sabe falar a língua. Durante nossa aula de português, nós aprendemos uma frase bem brasileira. Pagar um mico. Mas por que é pagar um mico? Eu não vou pegar um macaco. Não. Eu ainda não sei por que é pegar um mico. Ninguém me respondeu essa pergunta. Não tem sentido. Não tem. Mas é assim em português. É uma expressão que você tem envergonhado em uma coisa que você fez. Você pode lembrar uma situação que aconteceu contigo? Ah, posso. Eu posso contar pra vocês. Eu estava indo ao banheiro. Eu entrei e fechava a porta. Eu fiz o número 2. E eu usei o papel higiênico e coloquei no vaso sanitário. E descarga. Eu saí da casa e quando... Tipo, nem conjugamos os verbos no jeito certo nessa época. A Michelle e a Loureça nem nos corrigiram porque a gente nunca iria terminar gravando se eles corrigissem. Até no fim do dia, a mãe da minha namorada e meu cunhado estavam desentupindo o vaso. Eu não sabia que eu podia, então eu falei, não fui eu. É muito estranho que você tenha que jogar o papel no nicho. Ah, eu concordo. Eu tinha uma festa. Tinha três mulheres e um homem. Eu dei um beijo no rosto das mulheres. Quando eu fui cumprimentar o homem, sem pensar, eu também dei um beijo no rosto dela. Eu tinha um monte de vergonha. Nossa. E eu bebi uma cerveja só e fui embora. Mas você beijou o menino? É. Ah, mas você está tudo bem. Você pode fazer isso, né? Ah, que saudade, gente. Que saudades. Tem um monte de outros vídeos e se vocês ainda não conhecem esse outro canal, eu super recomendo vocês assistirem os vídeos. Tem um monte de mais vídeos. O que os gungas acham estranho no Brasil é o vídeo que tem mais visualações. Foi muito divertido assistir esses vídeos de novo. Faz quase um ano que eu não assisto os vídeos. E esse canal sempre vai estar comigo. Quando eu penso no Brasil, eu sempre vou pensar nesse canal. Agradeço a todos vocês que assistiram os vídeos dos gringos e todos vocês que estão me seguindo agora. Eu agradeço a vocês um monte, gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana. E eu quero saber qual vídeo dos gringos no Brasil vocês preferem. Qual vídeo é o seu preferido. Então é isso. Tchau, tchau. Maior. Maior. Não melhor. É o meu jeito.